Você tá curtindo o raradão? Dois dias, segura! Ah, mas hoje os cria tá lazer Fapo de três, equipe, baile de comunidade Ah, que a putaria hoje vai ter Tropa tá avançada, o isque tá regado Agora eu vou convocar ela É claro que ela vai querer Se amarra e brotar na minha base Tá formado o calor, hoje é de verdade Quer fuder de quatro? Eu não te nego Porque só eu sei a posição que cê gosta Ficar de quatro, 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 quatro Que o pai bota Quer fuder de quatro? Eu não te nego Porque só eu sei a posição que cê gosta Ficar de quatro, 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 quatro Que o pai bota Você tá curtindo? ZBH, sei que segura Vambora, amor Mas hoje os cria tá lazer Vapo de três equipe, baile de comunidade Ah, que é putaria hoje vai ter Tropa tá avançada, os que tá regado Agora eu vou convocar ela É claro que ela vai querer Se amarra e brotar na minha base Tá formado o caô, hoje é de verdade Quer fuder de quarto? Eu não te nego Porque só eu sei a posição que cê gosta Ficar de quarto, 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 quarto Que o pai bota Quer fuder de quarto? Eu não te nego Porque só eu sei a posição que cê gosta Ficar de quarto, 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 quarto Que o pai bota Oh, oh 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 oh